Pessoal, vamos fazer tintura da erva botão juntos? Essa planta que você está vendo aí na imagem, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais, e eu quero fazer com você a tintura da erva botão, uma planta maravilhosa e fantástica. O nome científico, Eclipta Alba. Vamos lá para fazermos juntos a tintura, então? Para fazermos a tintura de erva botão, nós vamos precisar da planta, essa daqui é a erva botão, Eclipta Alba, olha, planta bem bonita, seca, aqui eu tenho 25 gramas de planta. Vamos precisar de um álcool de cereais, aqui ó, eu tenho meio litro de álcool de cereais, álcool 70, e para você tornar o álcool 96, esse álcool aqui que nós utilizamos, para você tornar ele no álcool 70, você pode colocar mais ou menos 740 ml de álcool, álcool 96, e 260 ml de água mineral, água sem cloro, tá? Aí você vai ter um litro de álcool 70. Precisamos também de um pote de vidro, eu estou reutilizando esse daqui, ele foi lavado, esterilizado, e esse pote de vidro já está marcado, com o nome da planta e a data que nós estamos fazendo a tintura. Por que é importante pôr uma etiqueta? Porque se você fazer mais de uma tintura, você pode se perder qual planta você está fazendo, e também na data. Nós precisamos deixar, no mínimo, 7 dias, para que o álcool faça a extração. Eu gosto de deixar 10 dias, então vamos considerar pelo menos 10 dias, para o álcool fazer a extração. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar essa erva botão aqui, se você comprou com a gente a erva botão, eu te aconselho a fazer o seguinte, você vai colocar em uma forma, em uma vasilha, vai cobrir com um pano bem limpinho, e você pode pôr no sol, deixa lá uma hora no sol, duas horas, para que as folhas fiquem quebradiças novamente, ou você pode pôr em um forno também. Não aconselho micro-ondas, tá? Mas um forno, você só aquece o forno, coloca a planta lá dentro e pega, aí você maceta, para que essas plantas que fiquem bem nudinhas, parecido com um pó, para que eu ocupe menos espaço no vidro, e a gente consiga colocar mais álcool, tá? E eu vou fazer isso, eu vou colocar essa planta aqui, vou dar uma aquecida nela, eu vou quebrar ela, e vou colocar no vidro, e já mostro para vocês como é que ficou. Olha pessoal, eu coloquei a erva botão aqui dentro, 25 gramas de erva botão, e eu acarquei o máximo que eu pude para acomodar, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr álcool de cereais 70, até cobrir dois dedos acima da planta. Tá bom? Vamos fazer isso, para mostrar para vocês como é que se faz. Muito simples, nós vamos cobrir a planta, vamos colocar álcool de cereais, encheu, vamos cobrir dois dedos, dois dedos acima da planta. Fez isso, agora o que nós temos que fazer? Nós vamos tampar, nós vamos tampar, esse pote de vidro, vamos colocar uma sacolinha nele, e vamos colocar em um armário, em um lugar escuro, vamos deixar mais ou menos 10 dias, tá? Se você estiver com muita urgência, com 7 dias já pode filtrar, mas eu gosto de deixar 10 dias. Então vamos tampar, vamos pôr uma sacola escura em volta dele, vamos colocar em um armário escuro, e vamos deixar ele lá por 10 dias, macerando, fazendo a extração dos ativos da planta. Depois que passar 10 dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos filtrar, nós vamos coar e filtrar, e vamos estar com a tintura pronta. Eu vou mostrar para vocês, como é que se faz, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida. Vamos fazer isso agora. Pessoal, depois que você, que passou o prazo, que deu 10 dias, que está macerando a sua tintura, você vai passar uma peneira assim, ó. Passa na peneira, para tirar a parte mais grossa, depois que passou, vai cair no filtro assim, um filtro de café, e esse, a peneira, o filtro, todos os utensílios, que você faz tintura, bom seria, se você tivesse, só para fazer tintura, um que não use na cozinha, um próprio, só para isso, tá? Aí a tintura caiu aqui dentro, ela vai filtrar, ela filtra bem devagar, depois que filtrou, vai cair no seu caneco, no seu depósito, né? O que você vai fazer? A tintura está aqui dentro, você vai colocar, numa garrafa de vidro escura, pode ser garrafa utilizável, como essa daqui, Essa daqui, era uma garrafa de vinho, mas foi lavado, foi jogado água fervendo em cima, foi higienizado, esterilizado certinho, o que você faz? Você coloca a sua tintura aqui dentro, essa tintura vai ter validade, de mais ou menos, um ano, diz que pode ser até dois, quando é planta seca, mas eu gosto de dar um prazo de um ano, tá? Então você vai colocar, a data, e o nome da planta, né? A data, e o nome da planta, para que você tenha, a validade dela, se passar um ano, você descarta e faz outra, se você não utilizou, e depois que está aqui, você vai guardar, esse litro, o que você estiver utilizando, num lugar escuro, tem que ser num armário, dentro de uma pia, não precisa ser na geladeira, mas tem que ser num lugar escuro, tá? Não deixa na claridade, porque a claridade faz, com que os princípios ativos degradem. E como é que você vai utilizar? Dessa garrafa aqui, você vai colocar, num conta gotas, assim ó, você põe num conta gotas, e você vai pingar, a tintura dentro da água. A dosagem, gente, é muito difícil, a gente falar de dosagem, tá? É mais, mais ou menos, entre 30 e 40 gotas, você já faz um tratamento, com excelência, mas é muito difícil. Algumas precauções, que você deve ter, né? Crianças, muito pequenas, tem que ter, não deve se usar, sem o acompanhamento, do pediatra, mulheres grávidas, devem ter cuidado, ao utilizar. Pessoas que tem bradicardia, tem que ficar atento. Essa planta também, ela abaixa a pressão, então, se você tem a pressão muito baixa, você tem que ficar atento. Então, é difícil nós falarmos, de como você vai conduzir, o seu tratamento, tá? Eu estou ensinando você, a como fazer a tintura. Conduzir um tratamento, tem que ter uma anamnese, tem que saber exatamente, qual o problema que está tratando. Se você está utilizando, só essa planta, né? Vamos dizer que você vai utilizar, a erva botão, para tratar depressão. Porque a erva botão, também é uma planta antidepressiva. Você vai estar utilizando, a erva botão, e a ruira salsa. Duas plantas, que baixam a pressão. Então, você tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. É uma planta, também para tratar osteoporose, osteopenia. É muito bom, mas ela também diminui, a frequência cardíaca, né? Então, quem tem o coração fraquinho, com os batimentos muito fracos, tem que ficar atento, a utilizar. Então, é difícil nós falarmos, de dosagens e posologia, num vídeo, tá? Mas, você sabendo fazer, aí você tem que ir testando, e utilizando. Começa com a dosagem menor, e pode ir subindo, se for necessário, tá? Não exagera muito, cada pessoa, é única, né? E é assim que você vai fazer, o seu tratamento, assim que você vai utilizar, essa planta. Essa tintura, que nós estamos fazendo hoje, nós vamos utilizar, para tratamento do colesterol, muito elevado. Nós vamos utilizar, a tintura da erva botão, a tintura das folhas, do abacateiro, e também, do dente de leão. Essas três plantas, eu vou utilizar, para um tratamento, do colesterol. Então, essa aqui, é uma planta, que vai fazer parte, de um composto. E quando eu for indicar, para o meu cliente, para ele utilizar a tintura, nós vamos utilizar, três plantas juntas, então, é diferente. Então, eu vou recomendar, para ele utilizar, 40 gotas, dessas três plantas, né? Mas, o teu caso, eu não sei, eu não posso falar, porque eu não conheço, o teu caso, tá bom? Mas a tintura, você faz, você vai pôr, no conta gotas, você pinga na água, e você toma. E você vai ver que, essa planta é, maravilhosa. É uma planta, antidepressiva, é uma planta, ansiolítica, é uma planta, antioxidante, ajuda a controlar, pressão, ajuda a controlar, diabetes, ajuda na osteoporose, ajuda na osteopenia, é uma planta, fantástica, analgésica também, então, para os problemas, no fígado, inflamações, esteatose, colesterol, é uma planta, fantástica, tá? A erva botão. Mas, é isso aí pessoal, se você quiser comprar plantas com a gente, nós estamos com um problema no nosso WhatsApp, né? Mas, estamos com o segundo WhatsApp, o número vai, eu vou deixar aparecendo no vídeo, os dois números, tá? Um deles está com um problema, eu tenho que acertar, resolver esse problema, e se Deus quiser, logo nós vamos estar com o nosso WhatsApp funcionando de novo. Mas, vou deixar uma segunda opção aí para você, se você quiser falar com a Larissa, precisar de plantas, fala com ela, tá bom? Se você quiser fazer um curso de fitoterapia, e aprender a fazer tintura, fazer pomada, fazer chás, conhecer plantas, também vai ter uma, vai ter um link nos comentários, para você aprender a fazer todas as tinturas que eu estou ensinando, e também a conhecer esse curso de fitoterapia, que é um curso que nós estamos recomendando, que é bem baratinho, é bem em conta, mas te ajuda muito, tá certo pessoal? Eu peço a vocês, ore a Deus por mim, que eu vou orar a Deus por vocês também. Usa plantas medicinais, elas irão te surpreender. Tchau, 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 tchau.